vamos fechar os olhos e vamos falar com o Senhor nosso Deus mais uma vez em oração Senhor Deus, nosso Pai querido bendizemos o Senhor nosso Deus na beleza da tua santidade Senhor tu és o único Deus o único Deus vivo, verdadeiro, criador, mantenedor, redentor nosso nós te bendizemos porque tu és a nossa rocha tu és a nossa esperança, tu és o nosso arrimo tu és o nosso auxílio tu és o nosso Deus e nós somos o teu povo tu és o nosso pastor e nós somos rebanho do teu pastoreio e é maravilhoso pertencer ao Senhor nosso Deus bendizemos ao Senhor nosso Deus por esta oportunidade bendizemos ao Senhor nosso Deus por tua presença em nós e no nosso meio bendizemos por esta oportunidade incrível de poder magnificar o teu nome com a vida, com os cânticos, com os hinos e agora Deus nós nos preparamos e nos voltamos pra ti como crianças que precisam receber a instrução do Pai direção, conselho então fale conosco nessa manhã por tua palavra alcance a nossa mente, alcance o nosso coração mude as nossas disposições ó Deus e torne as nossas disposições santificadas, rendidas ao Senhor nosso Deus pra que o Senhor Deus seja glorificado em tudo abençoe a noiva do teu Filho Jesus aqui reunida, Senhor nessa manhã especial que o Senhor Jesus seja exaltado que o teu Espírito igualmente seja magnificado em o nosso meio oramos em o nome do Senhor Jesus amém, amém, amém abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel do profeta Samuel eu quero nesse momento inicial ler dois versos do capítulo primeiro deste livro mas eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta que nós vamos retornar ao texto algumas vezes capítulo primeiro, versículo 19, versículo 20 está escrito assim levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram a sua casa a ramar Eucana coabitou com Ana sua mulher e lembrando-se dela o Senhor ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho a que chamou Samuel pois dizia do Senhor o pedi do Senhor o pedi é lá em casa a gente a gente conversa muito sobre a vida a vida no sentido mais particular e a vida no sentido também mais amplo a gente conversa sobre sonhos sobre planos sobre o crescimento dos nossos filhos sobre as coisas que Deus nos presenteou na nossa jornada como que Deus nos alcançou quando Ele mudou como Ele mudou a nossa sorte a nossa história a gente conversa sobre alvos a gente conversa sobre aquelas coisas que deram certo e aquelas que não deram certo mas lá em casa a gente conversa também sobre morte eu sei que você não gosta nós não gostamos de falar sobre morte mas a gente conversa sobre morte e não é confortável obviamente nem é um assunto deleitoso falar sobre morte mas a gente fala de vida e também inevitavelmente tem que conversar sobre morte e em conversa sobre a morte Patrícia costuma falar que na percepção dela ela fala Fábio eu acho que se porventura Deus decidir promover você primeiro eu acho que as crianças eu não sei o que eu faria ela está falando de uma perspectiva e eu entendo e a minha perspectiva é completamente diferente da dela eu penso se você for promovida primeiro e eu não quero que isso aconteça quero ter a benção de viver muitos anos com ela se Deus assim permitir mas eu penso que as crianças crianças né irmãos crianças alguém falou assim quando eu conheci os filhos do senhor eu falei crianças pois é mas continua sendo crianças Diana José João eu penso que eles levariam uma pancada assim que pelo amor de Deus é claro que cada perda cada luto tem o seu impacto né mas eu estou tendente a discordar dela porque porque eu vejo a dinâmica de como que ela materializa esse seu valor essa ação dela enérgica né às vezes com muitas broncas mas até as broncas dela parece que no primeiro momento que causa uma reação nos meninos depois se torna ganha um tom de poesia né então tem essas coisas as mães né agora mesmo vindo ela procurava lá uma pintura para passar nos lábios que é uma novidade eu acho que ela veio fazer isso aqui não fazia e aí o João olhou e falou assim mamãe você não precisa disso seus lábios são tão lindos então essas coisas né então eu estou certo de que o amor que ela tem pelas nossas crianças e como que ela cuida seria uma coisa assim bastante dramática para nós eu fiquei pensando nessa data no dia de hoje e nessa oportunidade me parece que mãe é símbolo de poesia né poesia se você ler uma boa poesia e parece que mãe tem esse contorno daquilo que é belo daquilo que tem uma sonoridade uma coisa gostosa de ser pronunciada de ser falada mas mãe também tem uma simbologia de força né mãe é aguerrida mãe é símbolo de dedicação de abnegação mãe é símbolo de vida quando a gente olha para a mãe fala de mãe eu penso que essas coisas estão presentes e a gente lembra-se disso e a gente chega à conclusão de que mãe dentre muitas outras coisas mãe é isso mãe é símbolo de unificação da família mãe unifica a família eu me lembro que vivendo na nossa região no interior do Espírito Santo tinha aquelas pessoas de posse de propriedade e geralmente essas pessoas tinham muitos filhos e acontecia às vezes que em alguma situação as mães partiam primeiro aquela família às vezes debandavam os filhos que eram muito unidos até um certo ponto quando a figura da mãe não estava mais presente e aquela família você via nitidamente que ela ia se perdendo os filhos iam se perdendo e ao passo quando o pai morria primeiro e a mãe estava ali ela continuava sendo esse instrumento unificador o almoço de família os filhos vinham as filhas vinham noras aquelas famílias grandes com muitos filhos então mãe ela tem esse elemento essa capacidade de unificar de agregar as pessoas é símbolo de altruísmo de abnegação bem-aventurado é aquele que tem uma mãe piedosa uma mãe crente uma mãe que teme ao Senhor Deus que ora por ele o que seria do mundo se não fossem as mães se não fossem as mães as mães que intercedem as mães que colocam seus filhos na presença de Deus hoje eu quero olhar para essa mulher que veio a ser mãe debaixo de muita lágrima de muito choro de muito sofrimento que experimentou o milagre de Deus mas antes de falar da mãe eu queria falar que antes de ser mãe Ana é é um ser humano antes de Ana se tornar mãe Ana é um ser humano um ser humano um indivíduo que tinha sonhos que tinha desejo Ana é embora a gente esteja olhando aqui para uma mulher mas a Ana é um ser humano porque homens também tem desejo tem sonhos tem planos e como ser humano também ela teve que enfrentar e lidar com as suas frustrações circunstanciais com as suas decepções com a coisa que não acontecia no tempo que ela talvez havia alimentado seu coração esperando que isso pudesse acontecer ela vivenciou por algum tempo uma decepção por não engravidar e essa decepção estava estampada na sua face no seu choro na sua na sua perda de apetite ela ficava até sem comer porque antes de ser mãe ela é gente que planeja que idealiza ela tinha esse desejo esse sonho de ser mãe e como ser humano ela tinha sentimento por isso ela como outras pessoas ela chorava ela tinha esse aperto no peito sabe aquele aperto no peito que você tem às vezes não necessariamente a mãe mas o marido o homem o jovem o adolescente que aqui se encontra porque a gente é assim a gente lida com essas coisas Deus criou e fez com que nós tivéssemos isso mas ainda pensando e olhando para essa para esse aspecto antes de que ela viesse a ser mãe como mãe ela teve que se deparar com a incompreensão a incompreensão do marido olha só que coisa se você olha aí o texto com a sua bíblia aberta né o versículo de número 8 olha só no capítulo 1 o seu marido diz assim então Eucana seu marido lhe disse Ana por que choras? por que choras? e por que não comes? e por que estás de coração triste? não te sou eu melhor do que dez filhos? ela lida com a incompreensão do marido afinal de contas meu amor eu te amo você não percebe o meu amor minha dedicação meu zelo veja só que embora o texto é muito claro em dizer que esse homem amava essa mulher ele dedicava a porção dobrada para essa mulher mas de repente ela depara-se com a incompreensão embora ele ele já tivesse revelado na sua dinâmica concretizado o seu amor entretanto em algum momento ele como marido falta ali sensibilidade oh meu amor olha que bonitão que você tem o presentão que Deus te deu você pode ser o melhor marido do mundo que a sua esposa fala olha está para existir pode ter semelhante ou igual mas melhor não tem não mas você tem que considerar a sua esposa que tem sonhos a mulher que tem sonhos que tem desejo você não pode ser insensível e falar eu sou melhor do que tudo isso é claro que eu imagino né sua imaginação que Patrícia olha e fala assim puxa vida que né mas não ela tem sonhos ela tem ela tem súplicas que ela dirige diante deus que ela chora por esses motivos e eu não posso ser insensível por que você está chorando está na hora de comer vai comer é claro que a gente tem que encorajar o que eu não posso é ser esse homem endurecido perder a perspectiva de quem ela é como ser humano dos seus almejos que estão latentes e presentes no seu coração mas segundo como ser humano antes de ser mãe ela também deparou-se com a incompreensão do seu líder espiritual o seu líder espiritual quando ela entra no lugar de adoração e quando ela se curva diante de deus esse homem demonstra essa insensibilidade você veja que no capítulo primeiro no versículo 12 diz assim demorando-se ela no orar perante o senhor passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios porquanto Ana só no seu coração falava seus lábios se moviam porém não lhe ouvia voz nenhuma por isso Eli a teve por embriagada insensibilidade do marido por achar que ele basta que ela não tem que ter esse desejo de ter filhos porque ele é melhor do que dez filhos mas de repente ela depara com a insensibilidade também a falta de discernimento do lírio espiritual que faz equivocadamente precipitadamente um juízo de valor você está bêbada no espaço de culto será que você se assemelha àquelas mulheres que fazem parte da prostituição que estão se deitando com os meus filhos debaixo da luz talvez ele estivesse pensando talvez aquele tipo de mulher que se deitava com os filhos fosse esse tipo de gente que chegava ali que se embriagava que eram prostitutas cultuais e ele olha para essa mulher mulher piedosa mulher crente mulher que uma vez por ano se prepara para com seu marido e a sua família e adorar e ele olha e fala assim você está bêbada está embriagada endoideceu mulher insensibilidade ela depara-se com isso porque nem o líder espiritual consegue olhar e falar assim gente essa mulher está sofrendo essa mulher precisa de pastoreio essa mulher precisa de acolhida como acudir essa mulher ele é precipitado e traz esse juízo de valor porque na verdade embora o tempo de oração seja longo ela nem consegue mais verbalizar os lábios tremem e ela está ali se derramando e as lágrimas rolam porque aquela oração que saiu lá das vísceras lá de dentro da alma aquele restinho de ânimo para dizer Deus me escute volte o seu olho para mim os seus olhos para mim Senhor e aí ela depara-se com essa situação nessa manhã eu quero ver duas cenas dessa mulher a primeira cena mostra o desejo de Ana revelado a segunda cena nós vamos olhar a segunda cena mostra o desejo de Ana concretizado primeiro nós vamos olhar a primeira cena que mostra o desejo de Ana revelado e depois o desejo de Ana concretizado está certo? depois a gente finaliza olhando para a pessoa bendita para quem Samuel de alguma forma aponta veja você aí o versículo de número 2 para a gente para entendermos como que o escritor como que essa narrativa vai nos preparar o versículo 2 diz assim tinha tinha ele e o Cana duas mulheres uma se chamava Ana e a outra Penina Penina tinha filhos Penina tinha filhos Ana porém não os tinha o que o autor está fazendo aqui nessa narrativa ele está nos preparando para que a gente acompanhe e a gente caminhe com ele nessa narrativa nesses detalhes nessas cores de como que de como que Deus vai agir de como que Deus vai acudir essa mulher de como que Deus vai dar uma guinada na sua história definitivamente de como que Deus vai alterar circunstâncias vai alterar a sua condição biológica para torná-la uma mulher fértil porém também ele vem para nos preparar para nos mostrar como que era o drama dessa mulher como que era o seu drama como que isso estava machucando essa mulher durante esses anos então olhando para essa cena como é que a gente vê o seu desejo revelado em três partes primeiro seu desejo é revelado pelo seu abatimento o seu abatimento revela o desejo que ela tem é óbvio que para o seu marido no seu contexto de família da sociedade onde ela vivia isso já tinha sido revelado e as pessoas conheciam especialmente aqueles que eram de casa mas cada vez que esse assunto vinha à baila o abatimento ficava estampado a sua face ficava esculpida não dava não dava para esconder não dava para fazer de conta que não tinha esse drama essa situação toda em que eles enfrentavam essa situação e isso gerava esse abatimento no coração dessa mulher você vai notar que no versículo 7 diz assim e assim o fazia ele de ano em ano falando da ida a Siló para adorar de ano em ano e todas as vezes não era uma vez todas as vezes essa coisa aconteceu paulatinamente um ano sim o outro também as vezes que Ana subia a casa do Senhor veja só numa caravana num espírito de adoração com o propósito de adorar a outra a irritava pelo que chorava e não comia e não comia versículo de número 10 diz assim levantando-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente então vejam que essa mulher revela o seu desejo o seu desejo é revelado a partir do seu abatimento ela ficava ali era notório o seu definhamento físico ela deixava de comer todas as vezes que subia a Penina não perdia a oportunidade e abriu seus lábios e quando abriu seus lábios quase que numa cantigazinha Ana não tem filho Ana não tem filho e aí ela não tinha como se conter o apetite se esvaía não tinha mais porque comer e então ela ficava ali abatida extremamente abatida o coração apertado aquele nó na garganta e a única coisa que conseguia sair de dentro dela eram as lágrimas que rolavam quem sabe você estando aqui nessa manhã não necessariamente as mães igreja do Senhor Jesus por algum por algum desejo por alguma coisa que você tem colocado diante de Deus que é legítimo que não é pecado você desejar mas quando alguém toca e às vezes sem querer mas às vezes impiedosamente você tem experimentado um certo abatimento porque você olha e fala assim é insolúvel parece que essa situação não vai se resolver e até que eu tinha me esquecido por alguns meses mas agora voltou-se a falar dessa situação é como diz o provérbios 13 versículo 12 que diz assim a esperança adiada faz o coração ficar doente a esperança adiada faz o coração ficar doente a gente adoece quando a gente tem expectativa quando a gente almeja quando a gente cria no nosso coração esse desejo de ter alguma coisa de chegar lá de fazer de realizar de concretizar e essas coisas parece que ficam cada vez mais distantes aí alguém vem e fala e comenta sobre aquilo e a esperança adiada faz o coração ficar doente é assim que Ana está ficando e lidando com essa situação em segundo lugar seu desejo é revelado pelo choro você nota que quando tocava-se nesse assunto versículo 7 diz assim pelo que chorava e o versículo 10 diz assim levantou-se Ana e com amargura de amor ou o Senhor e chorou abundantemente não é qualquer choro não é uma lágrima que escorreu e foi enxuta não é como que isso tivesse canalizado uma bica de lágrimas que estão descendo pela sua face o choro de Ana havia se tornado algo constante constante ela chorava ela se deprimia era o único jeito de extravasar a sua dor e aquele aperto no peito por certo aquela mulher já havia chorado em outras circunstâncias mas nesse momento do registro o texto vai dizer que ela chorou abundantemente nesse dia ela adentrou e descortinou para Deus a sua alma e o seu coração por meio da oração e as lágrimas que vinham e regavam a sua face há alguns momentos que a gente olha para as circunstâncias e o que vem e o que acontece é choro é choro a gente chora chora não tem como conter as lágrimas não tem como estancar as lágrimas os olhos marejam e a gente chora às vezes você entra é provável que nessa manhã tem gente aqui que quando entra para o chuveiro longe do cônjuge dos filhos quem sabe mulher talvez o homem e a água caindo ali sobre a cabeça numa chuveirada as lágrimas tem vindo e você para abafar para que ninguém escute para que ninguém veja o seu drama com o chuveiro ligado a água caindo e também as lágrimas se misturando com a água e você com as pernas trêmulas porque alguma coisa tem feito com que você chore Ana chorou com isso ela está mostrando também o seu desejo em terceiro lugar o seu desejo é revelado o seu desejo é revelado pela oração aí agora realmente diante de anos afios aí de sofrimento de esperança adiada ela agora o texto vai dizer que ela ora ao Senhor vejam vocês vão retomar aqui a leitura a partir do versículo 9 que diz assim após terem comido e bebido em Siló estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilado o templo do Senhor levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo Senhor dos exércitos se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha demorando-se ela no orar perante o Senhor passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios porquanto Ana só no coração falava seus lábios se moviam porém não lhe ouvia voz nenhuma versículo de número 15 diz assim porém Ana respondeu não meu Senhor não meu Senhor eu sou mulher atribulada de espírito não bebi nem vinho nem bebida forte porém venho derramando a minha alma perante o Senhor perante o Senhor sabe o que é uma coisa que é interessante para a gente pensar sobre essa essa oração nesse momento específico da história e do drama dessa mulher é que Ana conhecia a história de Deus com as matriarcas Ana conhecia a história de Deus com Sara conhecia a história de Deus com Rebeca conhecia a história de Deus com Raquel e por certo por ser próxima ela conhecia também a história da mãe de Sansão se as nossas matriarcas cujo registro bíblico cuja revelação que Deus deixou a nós como sua palavra para mostrar que elas que estavam impedidas de ter filhos e num momento específico Deus se lembrou delas essa mulher então ganha como que fôlego para orar é tão importante conhecer a história de Deus com seu povo do Deus da aliança com o povo com quem ele firmou a aliança quando você é descuidado quando você não busca conhecer a história de Deus com seu povo as intervenções as ações de Deus o modo como as pessoas se portaram diante dos dramas das lutas das angústias dos medos das incertezas você acaba se definhando você acaba perdendo um elemento que é tão vital para gerar no seu coração esse ânimo esse gás essa energia para que você volte-se para Deus e fale se Deus agiu naquele tempo se Deus fez com elas por que que eu não posso também desejar que Deus graciosamente me visite ela sabia que Deus interveio na vida dessas mulheres que Deus alterou que Deus tornou aquelas mulheres férteis que Deus mudou a condição biológica porque é Deus que encerra a madre mas é Deus também que abre é Deus que faz com que as coisas aconteçam quão importante é conhecer a história de Deus com o seu povo essa mulher conhecia e nesse momento específico ela não viu outra alternativa senão orar ao Senhor Deus buscar ao Senhor Deus lembrar-se de tudo que Deus fez e colocar tudo aquilo que Deus havia feito na esperança que Deus pudesse também fazer na sua vida na sua história o conhecimento da história de Deus com o seu povo pode ser um estímulo para o abatido para o desesperançado saber que Deus visitou o seu povo saber que Deus alcançou filhos que estavam perdidos saber que Deus mudou a história de Manassés que era filho de um homem de um homem piedoso de uma viva lista pode fazer com que um pai que tem o filho que talvez saiu para o mundo está vivendo no mundo alienado de Deus distante de Deus rebelde desobediente pode fazer com que o pai recobre o ânimo para orar Deus o Senhor mudou Manassés aquele homem que enveredou-se por um caminho de perdição mude a vida do meu filho também Senhor uma pessoa que lida com a questão de enfermidade na família quando olha para a história e vê que Deus curou que Deus fez que Deus interveio que Deus mesmo disse eu sou o Senhor que te sara gera no coração de uma mãe gera no coração de um pai gera no coração de uma família motivo para orar com expectativa conhecendo e entendendo que Deus é soberano e vai fazer aquilo que lhe apraz mas isso não faz com que os meus lábios fiquem encerrados pelo contrário gera um ânimo um gás vou orar eu vou orar quem sabe Deus levante o seu rosto sobre mim e faça um milagre mude essa situação essa circunstância essa mulher está orando ela sabia ela sabia que o Senhor podia fazer algo extraordinário para alterar sua história porque ele fez no passado ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós ele abriu o mar vermelho ele mandou o maná e alimentou o povo por 40 anos suas vestes não envelheceram ele é poderoso para fazer o que nós não podemos fazer por isso com lágrimas Ana orou foi uma oração diferente sua oração dessa feita dessa feita foi uma oração prologada talvez ela já tivesse orado em outro momento mas nesse dia foi diferente nesse dia foi diferente talvez até aquele momento Ana não havia orado dessa forma de chegar para Deus e falar meu coração está amargurado minha alma está definhando eu tenho um desejo e hoje eu quero firmar um compromisso com o Senhor aqui ela ela orou agora não é só conhecer a história do passado de quem é Deus do que Deus fez na vida das pessoas é saber também a quem você ora o texto diz que orou ao Senhor versículo 10 orou ao Senhor a palavra Senhor aqui em letras garrafais é o nome de Deus pactual da aliança eu estou orando aquele que fez uma aliança aquele que decidiu firmar uma aliança uma aliança eterna comigo mas vejam que ela diz mais Senhor dos exércitos todo poder está nas mãos dele quem é esse Deus é um Deus benigno é um Deus misericordioso é um Deus gracioso o Senhor é gracioso eu sei que o Senhor é então manifeste essa graça para comigo dando-me a bênção de ser mãe ela orou ela orou porque ela conhecia ao Senhor Deus vimos então irmãos em primeiro lugar o desejo desejo revelado de Ana agora a segunda cena a primeira cena mostra o desejo revelado a segunda cena mostra o desejo de Ana concretizado eu chamo a sua atenção para o versículo que nós já lemos aqui hoje versículo 19 que diz assim levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram a sua casa a ramar Eucana coabitou com Ana sua mulher e lembrando-se dela o Senhor ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho a que chamou Samuel pois dizia do Senhor do Senhor o pedi diz o texto vejam só que o que nós estamos vendo aqui como que o escritor foi nos preparando ele foi nos preparando vejam, acompanhem vamos comigo vejam o fluxo da história do que Deus vai fazer de como que as coisas foram acontecendo nesse corredor da história e agora o que ele faz agora depois que ele nos preparou para chegar nesse ponto nesse clímax é mostrar que o milagre foi uma alteração da condição de Ana o milagre aconteceu naquele momento para alterar todas as suas condições biológicas para torná-la fértil e o milagre aconteceu num período também importante que se diga porque o escritor vai situar o milagre num período sombrio é interessante isso você não pode perder esse quadro maior do drama de Ana mas também na condição na qual estava o povo o menino nasceu num período caótico o menino nasceu num período caótico o milagre de Ana é situado numa época difícil de apostasia de alienação de profanação onde o povo não levava Deus a sério nem prestava atenção no culto de Deus portanto nesse tempo quando ele situa o milagre ele situa o milagre mostrando que havia uma liderança havia uma liderança quem era essa liderança o que ela fazia como ela vivia irmãos é trágico o momento a situação a situação vejam vocês que ele situa lá atrás ele já nos preparou quando ele diz aí no versículo de número 3 do capítulo 1 diz assim este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o senhor dos exércitos em Siló e estavam ali ele está nos preparando falando assim veja essa situação macro como que era a religiosidade do povo como que a liderança vivia porque ele está nos preparando para mostrar o que Samuel vai ser mais tarde estavam ali os dois filhos de Eli Ofini e Finéas como sacerdote do senhor quem eram esses homens pelo amor de Deus aqueles homens eles realizavam tinham a responsabilidade de realizar o serviço de culto mas eles desonravam o senhor e profanavam o culto vejam irmãos veja o versículo 12 como é que ele nos situa falando do milagre e botando-nos dentro desse quadro maior eram porém os filhos de Eli filhos de Bilial e não se importavam com o senhor diz o texto versículo 22 diz assim era porém Eli já velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam a porta da tenda da congregação e disse-lhes por que fazeis tais coisas pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento não filhos meus porque não é boa a fama esta que ouço estáis fazendo transgredir o povo do senhor pecando o homem contra o próximo Deus lhe será o árbitro pecando porém contra o senhor quem intercederá por ele entretanto não ouviram a voz de seu pai porque o senhor os queria matar o milagre aconteceu o desejo é concretizado mas em que contexto num contexto sombrio num contexto sombrio talvez você esteja tendo medo de que os seus filhos nesse tempo possam se perder porque afinal de contas os dias são maus a gente recebe a popstar americana na cidade maravilhosa com milhões e milhões num mega evento e eu quero crer que você não parou para assistir o show da popstar pelo amor de Deus embora eu ouvi dizer que teve cliente que levou lá que foi lá para ver e quando chegou ficou escandalizado mas aquela mulher ela revelou o que ela sempre foi agora eu não assisti o show e nem assistiria aquela porcaria porque é de péssimo gosto mas eu vi um cortezinho que a deputada distrital colocou no seu instagram é nojento é nojento é um negócio assim de talvez um minuto que eu vi mas é um negócio avassalador e aí você talvez olha para o milagre a manifestação de Deus de ter filhos e você fica amedrontado não, quem vai guardar os seus filhos é o Senhor você terá responsabilidade mas é o Senhor quem vai proteger os nossos filhos nós estamos nesse ano falando o tema santidade ao Senhor e o tema desse mês é santidade na família você tem que fazer o que você tem que fazer mas você não precisa ter medo você não precisa ter uma neurose você não precisa ficar doente da alma quando olha para esse cenário imoral leviano de afronta uma pessoa chegou a dizer e falou assim finalmente depois de 20 anos os valores do cristianismo estão sendo erradicados e agradeceu a senhora diz lá o post da dona lá terrível mas quando o milagre de Deus vem Deus não se preocupa com circunstâncias sabe por quê? porque é ele que está regendo as circunstâncias ele que está no controle daí quais são os detalhes da cena que nós vemos agora da concretização do desejo de Ana o que que os detalhes da segunda cena sugerem? primeiro como mãe ela sabe que o filho é fruto de um milagre ela não pode se esquecer que o filho é fruto de um milagre ela sabe que o menino veio como resposta de oração o que aconteceu por muitos anos eu pleiteei mas em um determinado momento eu pleiteei de modo mais incisivo mais constante com a alma rendida diante de Deus por muito tempo eu almejei escutar o choro do menino lá em casa perder a noite para amamentar o menino e agora o menino veio veio porque Deus fez um milagre Deus se lembrou de mim e me visitou e me visitou agora irmãos é muito interessante né o texto porque oração e ação é um negócio que precisa estar lado a lado não oração e ação oração e ação precisa caminhar de mãos juntas ou de mãos dadas porque o texto vai dizer que ela orou ela pleiteou ela fez voto mas diz o texto que levantando-se de madrugada e adorando e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram a sua casa a ramar Eucana coabitou com Ana sua mulher e lembrando-se dela o Senhor é oração e ação ela chegou em casa com um semblante bonito com um rosto formoso e o marido olhou e falou assim opa é a semana de Deus uma vez uma senhora encontrou uma foto de uma moça no bolso do marido falou assim e me chamou lá pastor eu não sei o que aconteceu encontrei uma foto de uma moça no bolso do meu marido eu falei isso é trágico mas ele nega de pés juntos que ele foi prestar um serviço numa determinada família e quando saiu de lá e tal e não sei o que encurtando a história sem entrar em detalhes e ela falou nosso sonho é ter filhos nosso sonho é ter filhos e Patrícia olhando ali com aconselhamento no lar doméstico nosso sonho é ter filhos e eu falei como é que está a vida de vocês ah nós somos muito amigos meu marido chega ele deita no sofá e eu deito no colinho dele a gente fica ali vendo televisão e eu falei não, não a gente é muito amigo eu falei minha filha não vai o caso lá de Maria é único é único é os meios normais minha senhora sem fazer não tem jeito poucos meses depois ela falou comigo Patrícia estou grávida eu falei é isso não precisa nem ser profeta para dar esse tipo de instrução o senhor lembrou-se dela e ela sabe que o menino é um milagre segundo o detalhe da cena como mãe ela sabe que por algum tempo precisa cuidar do menino vejam vocês que no capítulo 1 versículo 22 diz assim o texto Ana porém Eucana está se preparando para subir com a família para adorar o menino nasceu é bebê é criança Ana porém não subiu e disse a seu marido quando for o menino desmamado levá-lo para ser no tempo oportuno ela possa ela possa de fato no movimento do seu coração daquilo que ela tinha prometido a Deus levar o menino e dedicar o menino ao senhor nosso Deus ela é mãe mas ela sabe que o menino não é dela o menino é de Deus o menino é de Deus o menino é de Deus ela sabe que chegará um tempo que chegará um tempo que o menino terá que ser levado para o senhor conforme ela prometeu e aqui irmãos um detalhe muito importante você pai você mãe cuidado para não fazer dos seus filhos os seus ídolos eles são presentes de Deus eles foram dados a vocês como presentes de Deus mas se vocês não entenderem que os filhos de vocês não são de vocês vocês vão idolatrá-los vocês vão atrapalhá-los vocês vão impedi-los vocês não dedicarão os filhos de vocês ao senhor nosso Deus sabe por quê? porque vocês correm o risco de idolatrá-lo Ana corri esse risco por esse tempo eu tenho uma missão de na minha maternidade responsável cuidar do menino o tempo não é longo é curto mas eu preciso cuidar do meu próprio coração porque o milagre de Deus pode se tornar um ídolo do seu coração isso é trágico terceiro como mãe ela sabe que tem um voto a ser cumprido ela sabe que o que ela falou é sério versículo 22 nós já lemos e o versículo 23 o seu marido como que anuiu entendeu diz assim respondeu-lhe Eucana seu marido faz o melhor que te agrade fica até que o desmames tão somente confirme o senhor a tua palavra assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou eu tenho um voto a ser cumprido naquele tempo pense só lembra da moldura que eu falei com vocês ampla naquele tempo os líderes desprezavam o senhor mas Ana levava Deus a sério os líderes profanavam o culto os líderes não davam a mínima para os princípios os valores do reino de Deus mas Ana guardava isso no coração isso é coisa isso é valor isso é inegociável não havia compromisso com as coisas de Deus por parte daqueles homens daquela população daquelas pessoas mas com Ana era diferente eu tenho um compromisso a cumprir como mãe devotada como mãe piedosa como mulher fiel ela está dizendo em tempo oportuno eu vou cumprir o meu voto ao senhor nosso Deus quantas vezes a gente depara pensando em igreja igreja presbiteriana os pais vêm aqui à frente traz os seus filhos para receber o sacramento do batismo o sinal do pacto o selo da fé e eu às vezes com dificuldade de fazer as perguntas porque é muito solene e eles dizem não pastor é isso mesmo eu vou trazer o meu filho para estar com o povo de Deus no culto para que ele aprenda a temer a Deus a cultuar a Deus a cantar os louvores ao senhor Deus com a congregação eu prometo eu vou orar com ele eu vou ler a bíblia com ele eu vou fazer isso eu vou ensinar ele a respeitar as autoridades e depois a gente percebe que em tão pouco tempo essa pessoa não está presente no culto não vem não traz ou quando acontece porque às vezes acaba que a mulher tendo que exercer o sacerdote às vezes eu vejo mães sozinhas e talvez se você está me ouvindo está falando assim pastor está com a indireta não eu estou falando com você e se você quiser conversar pessoalmente depois pode conversar também às vezes eu vejo a mãe sozinha mas o pai esteve aqui prometendo aí a mãe tem que vir de manhã com o menino segurando um na mão o outro no outro e o pai está lá sabe-se aonde dormindo talvez talvez praticando alguma coisa leviano profano desdenha de Deus não compreendeu o que o que pronunciou aqui o que babuciou aqui foram palavras vazias não brotaram do coração não tinha dimensão de perante quem ele estava por isso não lida com as coisas de um modo aguerrido mesmo com poucas forças mesmo com fraquezas mas suplicando a Deus para cumprir os compromissos pactuais Ana Ana não Ana tem isso muito bem assentado muito bem guardado no seu coração em quinto lugar como mãe ela acompanha o desenvolvimento do menino ela acompanha o desenvolvimento do menino vejam vocês que o texto é muito claro em falar como que ela percebia essa dinâmica você vai notar que ela no primeiro momento ela fala quando o menino foi desmamado eu vou levá-lo depois mais adiante no versículo 26 finalmente ela então ruma para lá o versículo 24 diz assim era um menino ainda muito criança ele era muito criança mas agora ela faz esse movimento não dá mais para reter o menino o menino não é meu o menino é do Senhor eu vou dedicar vou consagrar o menino conforme eu prometi e aí diz o versículo 25 emolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli e disse ela ah meu Senhor tão certo como vives eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor por este menino orava eu e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver pois do Senhor o pedi e eles adoraram ali se você olhar o versículo de número 11 diz assim então Eucana foi se arramar a sua casa porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli o capítulo 2 o versículo 11 que eu estou falando é do capítulo 2 e se você olha mais adiante no capítulo 2 versículo 18 diz assim Samuel ministrava perante o Senhor sendo ainda menino vestido de uma estola sacerdotal de linho versículo 19 sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe atrasia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual como mãe ela acompanha o desenvolvimento do menino ele não é meu ele está lá ele já está num espaço de culto ele está sendo instruído mas ela não fica alienada todo ano lá estava Ana num ambiente de culto vendo o crescimento do seu filho ele cresceu em estatura ele está servindo ele está sendo exposto a palavra ele está ali olhando o sacrifício o derramamento de sangue isso está está esculpindo nesse menino fé piedade esse menino é do Senhor ela está lá acompanhando Ana não era uma mãe distante ela não era uma mãe distante ela conhecia o seu papel na formação do seu filho ô pai mãe aqui me dirijo aos pais pais e mães você não pode delegar a criação dos seus filhos para outros você não pode deixar de acompanhar os seus filhos de observar os seus filhos de ficar atento com os seus filhos sempre que tinha oportunidade Ana estava lá olhando o desenvolvimento do menino ela fazia isso com muito gozo em sexto lugar como mãe ela fazia questão de reforçar preste atenção disso de reforçar a identidade do filho como mãe ela fazia questão de reforçar a identidade do filho diz o texto que o menino usava uma estola sacerdotal mas o versículo 19 dizia assim sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual de ano em ano todo ano Ana fazia com que o seu filho recebesse uma túnica aquilo era o que? o que aquilo simbolizava? aquilo era de alguma forma um lembrete do porquê ele viera ao mundo meu filho você veio ao mundo para servir a Deus isso aqui não é só um pedaço de pano você sabe uma mãe que não deixava de trazer memória ele estava no ambiente ele estava vivenciando mas todo ano ela vinha para reforçar meu filho você é dedicado ao Senhor meu filho você é presente de Deus mas você pertence ao Senhor e de alguma forma de alguma de alguma forma por meio desses instrumentos ela estava incultindo nele a sua identidade mas também lembrando da necessidade da santidade você é diferente você foi separado você foi dedicado para o serviço de Deus existe uma distinção na vestimenta que você usa para dizer que você é diferente dos demais como é que nós inculcamos isso em nossos filhos? você deixa a coisa correr? para que eles em algum momento por osmose acordem não existe um papel nosso existe um papel nosso de reforçar a identidade dos nossos filhos em Cristo de falar seja por por meios por instrumentos pela fala pelo exemplo enfim tudo que Deus disponibiliza para nós Ana queria gerar um filho irmãos Ana queria gerar um filho mas Deus tinha um plano maior Ana queria que o seu desejo fosse atendido e ela orou para isso mas Deus queria um profeta num tempo de imoralidade num tempo de apostasia num tempo de abandono num tempo de desprezo num tempo de desonra ela tem o seu desejo o seu desejo é legítimo mas Deus estava pensando em algo maior Deus precisava de um profeta para falar com o povo Deus precisava de alguém que fosse a sua voz no meio daquele cenário caótico de distância de esfriamento Deus precisava de um homem que pudesse proferir a verdade de Deus e acordar aquele povo daquela letargia Deus a Ana na sua crise ela ora por um milagre e Deus pega a crise de Ana e faz o milagre e usa o milagre de Ana não só para abençoar sua casa sua vida mas para abençoar a nação nós precisamos pensar nos nossos filhos com projetos maiores nós precisamos pensar no sucesso dos nossos filhos para o reino de Deus não para nós não para nós precisamos criar os nossos filhos com essa dimensão mais ampliada do olhar de Deus do olhar de Deus senão ele vai virar na sua casa uma estatueta que se locomove daqui para ali para acolá mas que não é agente do reino de Deus na história de Israel Deus fez um milagre na vida de Ana mas o milagre da vida de Ana vai ter repercussões na vida de todo o povo esse homem vai ser um instrumento poderoso de Deus seu filho veio para alterar as disposições do coração da nação seu filho veio para ser um instrumento de redenção para aquele povo que estava atolado no pecado que não dava mais a mínima para as coisas de Deus estavam ali com vida religiosa mas não viviam uma vida com Deus o nascimento de Samuel é um milagre mas ele é um milagre na história que aponta para um milagre maior para uma pessoa maior ele aponta para o Senhor Jesus porque muito tempo depois muito tempo depois como o cumprimento da promessa Deus haveria de fazer com que o seu filho fosse gerado como um milagre maior mais extraordinário em uma virgem sem a participação da semente do homem Deus haveria de usar a Maria e de fazer com que Maria fosse aquela que haveria de gestar o seu filho para que o seu filho viesse maior do que Samuel como um profeta maior mas sobretudo como salvador como filho de Deus que haveria de reconciliar os pecadores que estavam em inimizade contra Deus agora eu termino eu termino dizendo o seguinte mãe oh mães pais se Deus não chamar se Deus não chamar então o indivíduo pode até ter vida religiosa mas não conhecerá o Senhor de modo individual e pessoal porque teve um momento que Deus teve que chamar Samuel 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 não conhecia a voz de Deus ele não discernia ele estava exposto mas chega o momento que Deus tem que chamar olha eu quero te dizer pais se os nossos filhos se Deus não chamar os nossos filhos eles terão vida religiosa mas eles não terão vida com Deus é preciso é preciso que eles sejam chamados de um modo pessoal de um modo individual se Deus não chamar então o indivíduo pode até se tornar um profissional da fé um profissional mas sem nenhuma experiência real com Deus Samuel precisou ser chamado para não ser um profissional da fé como os filhos de Eli ele precisava passar por essa transformação de saber que Deus o havia regimentado que ele era um milagre não só para a mãe dele mas ele haveria de ser um instrumento para o povo todo é tempo pais nós que primamos pela santificação dos nossos filhos da nossa casa é tempo de orarmos ao Senhor Jesus para que ele chame os nossos filhos para que ele converta os nossos filhos para que ele faça com que os nossos filhos nasçam de novo e tenham vida em Jesus e saia do marasmo da vida religiosa para que eles possam dizer o Deus dos meus pais também é o meu Deus é o meu Senhor eu o encontrei e fui encontrado por ele que o Senhor nosso Deus nos abençoe nessa manhã em o nome de Jesus amém Deus te abençoe Deus te abençoe